Atenção você que está assistindo a TV do carro neste momento, uma hiper oferta para você de uma picape Ranger XLT a diesel 2014-2014 de R$ 134,900 por R$ 125,900. Se você tem alguma dúvida sobre esse veículo ou outro, pode falar diretamente acessando o QR Code. Fala direto comigo, Henrique, e vem para aqui no Automóveis.